Música Saudações galera! Nesse vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês alguns objetos e equipamentos que eu confeccionei para mim Utilizando uma galhada de cervo que eu ganhei de presente do meu amigo Ronaldo Pozzi quando eu estava morando lá em Londres Bom, durante esse período que eu fiquei lá em Londres, esse amigo meu ele costuma fazer... Na verdade ele costuma viver pelas matas lá inglesas e também da Escócia Ele é um sobrevivencialista que passa a maior parte do ano acampando no mato E ele tem inclusive um canal no Youtube, eu vou ver se eu deixo o link do canal dele aí embaixo para vocês prestigiarem o trabalho dele, é muito legal Então, numa dessas andanças dele lá pela Escócia ele achou uma galhada enorme de cervo Picou ela toda, partiu com a serra e trouxe um montão desses pedaços para Londres Chegando em Londres ele me deu de presente uma boa quantidade desse material E quando eu voltei aqui para o Brasil eu estava pensando o que é que eu podia fazer com isso e resolvi criar esses objetos que vocês vão ver aí agora Eu vou começar mostrando para vocês os mais simples, aquilo que eu fiz que na verdade são objetos mais simples de se fazer Bom, utilizando parte dessa galhada, aqui vocês podem ver que era de onde saiam as bifurcações lá do chifre, do bicho Eu confeccionei dois soquetes de mão para utilizar aí no fogo primitivo do arco e broca ou boldril, igual a gente costuma chamar em inglês Então eu fiz um furo aqui com uma broca, nesse aqui eu costumo colocar às vezes uma gordura ou sebo, alguma coisa que facilite escorregar, igual está aqui dentro desse Na verdade nesse aqui eu tinha colado uma cápsula, um pedacinho de metal aqui dentro, onde a ponta da broca ficava escorregando Só que com o passar do tempo utilizando isso aqui por aí, igual eu já utilizei, eu acabei perdendo, aquilo sumiu e eu não substituí Porém eu não me preocupei em repor aquele, essa cumbucazinha de metal aqui dentro, porque continua funcionando mesmo sem lubrificação aqui Ele continua dando um bom apoio para a mão e com o mínimo de atrito aqui em cima, então vocês podem observar, essas duas peças Elas vão ter um encaixe muito ergonômico para a mão, você pode adaptar aí dependendo da maneira como você quiser Então você tem várias pegadas, ou esse aqui que é o maior, para mim como eu tenho a mão grande, esse aqui para mim funciona melhor Dá uma pega e mais firmeza na hora de fazer lá o fogo primitivo Então esses dois soquetes de mão foram os primeiros objetos que eu trabalhei com essa galhada de cervo para praticar aí, para produzir aí esses itens de bushcraft Agora esse item que eu vou mostrar agora, sem dúvida alguma, é dos que eu mais gostei, de todos esses que eu já produzi Eu já fiz muito cachimbo no mato, geralmente de bambu e tudo, mas com uma galhada de cervo assim, foi a primeira vez que eu fiz Também não vi em lugar nenhum, eu tive essa ideia, muito possivelmente alguém já fez isso, não estou dizendo que é uma ideia original Mas realmente eu não vi nada parecido com isso Bom, o que eu fiz? Eu cortei um pedaço dessa galhada, fiz um furo aqui com a broca, sem chegar aqui embaixo E depois fiz um pequeno furo aqui do lado, por onde encaixa a haste Aqui no fundo, vocês vão observar que está arredondado, mas isso não é da galhada não Isso é um pedaço de madeira inglesa que eu trouxe da Inglaterra também, quando eu achei uma forquilha lá Eu cortei essa forquilha para fazer o estilingue e parte dessa madeira eu utilizei para fazer a parte do fundo aqui embaixo do cantil Porque eu não queria deixar ele reto assim, eu achei que com essa parte arredondada ficaria mais interessante E está aí, acho que ficou bem maneiro Em relação a haste do cachimbo, é a ponta de uma galhada, eu fiz um furo de fora a fora Tive só que tomar cuidado, porque ela é arredondada, e se eu fizesse um furo reto ia acabar vazando pelo lado errado Mas eu acabei conseguindo fazer um furo direitinho aí E ele encaixa aqui nesse orifício e fica vedado com cera de abelha A cera de abelha aqui do sítio mesmo não era da Inglaterra não Já botei até um pouquinho de tabaco aí dentro, só para mostrar para vocês ele em funcionamento Maneiro, né? Bom, outro item que eu gostei muito que eu produzi foi essa faquinha de pescoço Também utilizando o cabo do chifre do cervo É uma faca bem pequena, vocês podem ver, bem menor que a palma da minha mão Eu também, como eu havia falado para vocês o que eu fiz no cachimbo Eu coloquei aqui atrás também um pedacinho da madeira para deixar arredondado Isso foi essa ponta aqui, ela tem um parafusinho no meio Que encaixa aqui dentro de um outro furo aqui dentro do cabo Eu torci isso e colei aqui A lâmina, eu utilizei uma sobra de facão que eu havia cortado para fazer uma faca maior Que eu vou mostrar daqui a pouco E ficou bem maneiro A espiga dela deve vir até aqui assim mais ou menos E é uma faquinha de pescoço aí Para corte menor, mais preciso assim para o mato Que eu achei muito legal Então mais uma vez é uma faca pequena Cabe aí na palma da minha mão E a banhinha dela também foi feita de couro E tudo encaixa dessa forma A retenção dela aqui é muito boa Não sai E essa faquinha de pescoço eu achei muito maneira Ah, ela tem esse detalhe aqui Que é um couro que eu coloquei aqui Na junção da lâmina com o cabo Para não mostrar o buraco que ficava aqui no meio Para ficar mais interessante Mas é isso aí, uma faquinha está muito massa Vou mostrar para vocês aqui como é que está o fio que eu coloquei nela Mas eu posso dizer para vocês, eu posso garantir na verdade Que essa aqui é uma faquinha muito funcional Bom, já essa faca aqui eu posso garantir para vocês Que tem sido o meu xodó nesses últimos tempos Eu tenho utilizado ela no mato algumas vezes E também foi feita com parte da galhada do cervo aí Fiz ela o modelo Bowie É uma faca pequena A espiga dela não é full tang Ela não vem até aqui embaixo Ela deve ir até aqui assim mais ou menos Mas não é uma faca para você cortar madeira nem lenha É só uma faca para corte de acampamento Corte simples mesmo Esses cortes que a gente faz geralmente em acampamento Sem ser para rachar lenha ou dar porrada nela Foi feita também utilizando um facão de aço carbono Se eu não me engano um facão tramontina Que eu cortei o desenho dele Aqui eu botei essa guarda inferior Eu não quis colocar a guarda superior Porque aí no caso ela atrapalharia Se tivesse essa guarda aqui Atrapalharia esse tipo de pegada Para esse tipo de corte Que eu precisasse estrangular a lâmina aqui por cima Vocês podem observar aqui Eu coloquei uma moedinha de 10 centavos Entre o cabo A guarda e a lâmina Para fazer um acabamento aqui E aqui atrás Isso não foi uma coisa muito legal Hoje em dia eu acho que eu poderia ter tentado Melhorar isso aqui Mas eu fiz com o material que eu tinha disponível Aqui no sítio Eu não comprei nada para fazer isso Fui lá no quartinho de ferramenta E remexi lá Revirei lá Achei esse parafuso Essa tampinha Que eu parafusei E preguei aqui atrás Então é uma faca bem simples Modelo boy Mas eu posso Como já falei para vocês É uma faca funcional Não é a faca mais linda Que eu já vi na minha vida Eu reconheço isso Muitos cuteleiros profissionais aí Possivelmente vão dar até risada Dessa faca minha Mas fui eu que fiz Ela é uma faca sem dúvida funcional Dá para utilizar no mato E aquilo que vocês já conhecem sobre mim Eu gosto de produzir meu próprio equipamento E utilizar esse equipamento Então para mim isso aqui é excelente Eu tenho muito prazer em ir para o mato Com o equipamento que eu produzo E essa faca aqui sem dúvida É um desses equipamentos Que me dá até um certo orgulho De ter feito Apesar de que Sei lá Para muita gente Possa não ser nada demais A banhinha também foi feita de couro Ela encaixa aqui E tem essa trava aqui Para prender Manter a faca dentro da banhinha Ela não tem uma retenção muito boa Vocês podem ver Ela cai aqui um pouquinho Mas enfim É só uma faca mesmo Para usar em acampamento simples Esse desenho aqui Dessa pena Não fui eu que fiz não Isso é meu irmão Jordano Ele tem a manha de fazer esses desenhos Inclusive ele é tatuador Várias das minhas tatuagens Foi ele que fez E ele pegou o meu pirógrafo E queimou aqui Essas penas aí Para dar uma Uma cara mais rústica Mais indígena Assim até E é basicamente isso É uma faca então Feita também com essa ponta de galhada De chifre de cervo Que eu trouxe lá da Inglaterra E esse como eu já falei É um desses itens Que eu tenho utilizado bastante Aqui no mato Bom já os outros itens Que eu produzi Foram no caso Um colar Com duas pontas De chifre de cervo E uma pedra lascada Lá no meio Mas esse item Na verdade Eu procurei aqui agora Está no meio Do meu equipamento lá Eu estava com um pouco de pressa Acabei não achando ele E um outro item Foi um atacante De aço Que eu fiz com uma lima quebrada Eu cortei Um pedaço da galhada Colei essa lima Lá no meio E a gente utiliza Essa lima Para produzir O fogo aí Com fagulhas Utilizando também Um pedaço de quartzo Ou de sirix Mas no caso Desse atacante Eu já dei de presente Para um amigo meu E eu não tenho ele aqui Comigo para mostrar Mas está aí na foto Vocês vão poder ver O que que é O que que é Bom galera Se vocês curtiram Esse vídeo Por favor Cliquem aí embaixo No botão de gostei Se inscrevam no nosso canal E sigam a gente Nas outras redes sociais Do Facebook E Instagram Para continuarem dando Uma força aí Para o nosso trabalho Esse aqui foi o Giuliano Torioli A gente se vê no mato Minha gente Um grande abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho